Dmitry Firtash está mais perto de ser extraditado. Um tribunal austríaco aprovou a extradição do magnata ucraniano para os Estados Unidos, onde enfrenta acusações de corrupção. Firtash é uma figura próxima do antigo presidente pró-russo, Victoriano Kovic, deposto em 2014, e fez fortuna a vender gás russo às autoridades da Ucrânia. É também um antigo parceiro do ex-diretor de campanha de Donald Trump, Paul Manafort, entretanto condenado por fraude fiscal e bancária. O Firtash está indiciado pela Justiça norte-americana por alegados sobornos, pagos a membros das autoridades indianas para lhe facilitarem o acesso a minerais.